O que é o Estatuto? Em tese, não precisaríamos, até a opinião pessoal, até submeter uma Assembleia Geral. Os demais, obviamente, haverá essa exigência em função da estrutura inserida no Estatuto. Eu vou querer ouvir o parecer da comissão, inclusive o parecer técnico, porque eu acho que a questão é um pouco delicada, porque a minha proposta seria que as Assembleias Gerais teriam o papel de homologar as alterações estatutárias promovidas pelo Conselho, quando da realização das Assembleias Gerais ordinárias. Se não há qualquer alteração estatutária, a gente estaria sendo obrigado a fazer Assembleia. Não sou contra a Assembleia, não sou contra. Eu acho que é a ponteosa da democratização das questões estatutárias, das questões políticas no clube. No entanto, tem uma extra preocupação prática. De amanhã, nos vermos engessados em possibilidades de fazer qualquer alteração estatutária. Enquanto que se fizer debatida a exaustão, como está sendo feita no Conselho, eu acho que a gente pode submetê-la quando de uma... da próxima Assembleia Gerais ordinária. Entendeu? Exceto uma Assembleia extraordinária, uma vacância de poder ou alguma coisa. Então, a minha proposta é que as futuras aprovações estatutárias... que as aprovações estatutárias... estatutárias, desculpa... sejam homologadas pelas Assembleias Gerais ordinárias. Mas também, principalmente, aguardaria o parecer da Comissão, devemos para que a gente não entre em um conflito exclusivamente de ordem técnica. Obrigado. Comissão? Essa questão... Comissão? Essa questão, do ponto de vista técnico-jurídico, já foi superada, Conselheiro. Inclusive, teve um passado muito recente... O Estatuto do Corinthians foi reformado e foi submetido a registro no cartório. E o cartório, o titular do cartório, rejeitou o registro, devolveu o Estatuto para que ele fosse, então, submetido a Assembleia dos Associados para a eleição. Nós, seguindo a orientação do escritório, já encaminhamos, já discutimos aqui a nossa minuta preliminar, para vocês procederem várias alterações, mas já o Coneco já foi encaminhado ao cartório aqui de registro, o Coneco de Santos, que analisou, gostou bastante, só que ele só fez uma observação. Não esqueçam de levar à Assembleia. Sem a aprovação da Assembleia dos Associados, o Estatuto não será registrado no cartório. Então, é uma questão técnica, isso está, de forma bem clara, disposto no Código Civil. E, apesar de eu respeitar a posição de eminentes juristas, que já, estranhamente, já defenderam a posição contrária a favor, que estavam em situações diferentes, de qualquer forma, a figura do Ives Granada, do Miguel Aydar e outros, são pessoas a ser respeitadas. De qualquer maneira, a gente acha que é democrático submeter a quem pertence o clube, que nada mais é do que os associados, que em uma reforma estatutária eles sejam consultados. Essa é a nossa posição. Ok, obrigado. Conselheiro Fernando. Não, o senhor já falou, senhor. A palavra está aqui com o seu estatuto. Não, eu preciso retirar a proposição. Ah, o senhor vai retirar? A questão é de ordem técnica, não sou eu que vou ficar me matando, é um debate simbólico. Muito obrigado pela colaboração. Obrigado pela colaboração. E me estranha, né, o companheiro está filmando a sessão, nem conselheiro é. E principalmente para restaurar a democracia no Santos. Abrir novamente o acesso aos conselheiros para poderem ser candidatos a presidente. E principalmente, proporcionalidade. Não tem sentido, se uma chapa tem 51% dos votos e outra 49, a que tem 51% ficar com as 150 cadeiras no conselho. Vamos tentar estabelecer a proporcionalidade aqui. Democracia no Santos. Um abraço para você, internauta, do santosfc.tv. Obrigado. 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 Obrigado.